Item 5 da pauta. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de agrupamento das áreas de concessão das empresas RGE Sul Distribuidora de Energia SA, RGE Sul e Rio Grande Energia SA, RGE, pertencentes ao grupo CPFL Energia, área responsável é CT, diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em 14 de março de 2018, a CPFL Energia, por meio da carta 2, datada de 12 de março de 2018, requereu o agrupamento das áreas de concessões das empresas RGE Sul Distribuidora de Energia e Rio Grande Energia RGE. A SRM analisou, por meio da nota técnica 62 de 2018, os pleitos da requerente nos temas de sua competência. Por meio da nota técnica 479 de 2018, aqui envolvendo SCT, SGT, SRD e SFF, de 6 de agosto de 2018, posicionaram-se favoravelmente ao agrupamento, que é o pleito original da empresa, concluindo que o assunto estava em condições de ser submetido à audiência pública. Em 10 de agosto de 2018, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. A procuradoria já se manifestou. Trata-se do pedido de agrupamento das áreas de concessão das empresas RGE e RGE Sul, requerido pela controladora CPFL Energia SA. Nesse pedido, a CPFL Energia, de forma resumida, requereu o agrupamento das referidas concessões com efeito a partir de 1º de janeiro de 2019, anuência prévia para reestruturação societária, que na resolução autorizativa de agrupamento sejam dados os devidos comandos para que tanto a CCE quanto a ONS promovam os atos atinentes à adequação da incorporação dos seus processos. Considerar no cenário de agrupamento o compartilhamento de recursos humanos vigente no grupo CPFL e que a nova estrutura tarifária da concessão agrupada seja considerada a partir do 1º evento tarifário após o agrupamento das concessões, partindo assim para uma tarifa única. Com relação às questões relacionadas ao agrupamento pretendido e à unificação dos contratos de compra e venda e dos trâmites perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a SRM concluiu que o agrupamento atende aos requisitos legais e regulatórios, no que concerne a racionalidade operacional e econômica. Entretanto, a SRM destacou, ainda, que as solicitações referentes à unificação dos contratos de compra e venda de energia e dos trâmites perante CCE e ONS só poderão ser efetivadas com a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão. Com relação aos demais pontos solicitados, as áreas técnicas manifestaram-se, como já foi dito pela nota técnica 479, como será descrito a seguir, no item relacionado à racionalidade operacional e econômica. De acordo com o artigo 4B da Lei nº 9.074, de 1995, as concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum podem solicitar o reagrupamento das suas áreas de concessão, com a unificação do termo contratual, desde que, quando reunidas, atendessem a critérios de racionalidade econômica e operacional. O entendimento consolidado em outras decisões da agência, e aqui é trazido o histórico, no caso da Energiza Sul-Sudeste e CPFL Santa Cruz. É o de que, para que um agrupamento atenda ao critério de racionalidade operacional e econômica, a área agrupada deverá apresentar, ao longo do tempo, custos inferiores à soma dos custos das empresas desagrupadas. Destaco que, sob nenhuma hipótese, serão reconhecidos aumentos de custos regulatórios em decorrência do agrupamento de concessões, nos termos do artigo 5º da Resolução Normativa nº 716, de 2016. No caso, espera-se que o agrupamento acarrete benefícios, como redução de custos fixos de natureza comercial, regulatória, logística, contábil e técnica, gestão integrada da compra de energia, mitigando impactos associados a variações de consumo, maior gestão na contratação dos montantes de uso do sistema de transmissão, o URST, possibilitando uma melhor gestão da contratação dos pontos de fronteira com a rede básica, e, por fim, economias com deslocamento de equipes em áreas que hoje são fronteiras entre as concessões. Unificação contratual. A concessionária única será denominada RGE Sul Distribuidora de Energia, RGE Sul, e sua área de atuação dá-se-á nos municípios listados na nota técnica conjunta. Sendo assim, a proposta de agrupamento é ensegerada no termo aditivo ao contrato de concessão para a prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 12 de 97, a ser assinado pela nova distribuidora, RGE Sul. Anuência prévia da reestruturação societária. Anuência à incorporação das duas concessionárias à nova RGE Sul depende do atendimento dos requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 27 da Lei nº 8.987, de 1995. Aqui é numerado. Nessa incorporação, a sociedade incorporada deixa de existir, sucedendo-lhe em todos os direitos e obrigações a empresa incorporada, a qual continuará com a sua personalidade jurídica. Caberá à ANEL verificar o atendimento do rol constante da Resolução 484, de 2012, que, dentre outros requisitos, requer a neutralidade da transferência e doneidade financeira do incorporador e a ausência de prejuízos. A Resolução 484, de 2012, veda ainda a assunção pelas incorporadas de garantias constituídas dívidas e obrigações estranhas ao objeto da delegação, inclusive contingências decorrentes de operações pré-reestruturação não registradas, bem como se deve avaliar o tratamento a ser dado aos ágios prejuízos fiscais, saldos entre companhias, por serem partes relacionadas, entre outros. Item 2.4. Estrutura tarifária e indicadores de continuidade. Com relação à definição da estrutura tarifária, entendo que essa deva ser discutida no primeiro processo tarifário após o agrupamento, avaliando-se os efeitos percebidos pelos consumidores. No que se refere aos indicadores de continuidade, destaco que, como as distribuidoras RGE e RGE Sul passaram recentemente por revisão tarifária, tendo sido estabelecidos limites de DEC e FEC para os conjuntos de ambas as empresas para o período de 19 a 23, entendo não haver necessidade de nenhum tratamento adicional, permanecendo válidos após o agrupamento, os limites já estabelecidos pelas resoluções autorizativas 7.047 e 7.082, ambas de 2018. Item 2.5. Alteração da Resolução Normativa 716, de 2016. Considerando o fato do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 5º da citada resolução, definir que os percentuais regulatórios de perdas técnicas e não técnicas serem recalculados em todos os processos posteriores após o agrupamento até a próxima revisão tarifária. Tal exigência está alinhada com a determinação do parágrafo 3º do mesmo artigo 5º, que obriga o envio do mercado via sistema de acompanhamento de mercado para a regulação econômica SAMP de forma desagregada. Após a realização de dois processos de agrupamento, Energiza Sul-Sudeste e CPFL Santa Cruz, já citados, as áreas técnicas entenderam que a obrigação definida no parágrafo 3º só é coerente no caso de definição de tarifas diferentes para determinado subgrupo tarifário das distribuidoras originais do agrupamento. Ademais, esse procedimento de envio separado dos mercados gera custos regulatórios e administrativos, tanto para a distribuidora como para essa agência. Observe que essa determinação só para a definição das perdas regulatórias não se justifica, uma vez que é possível definir os percentuais no momento do agrupamento da distribuidora. Assim, para fins de simplificação e diminuição dos custos regulatórios, entendo que a obrigação de envio do mercado separado no SAMP apenas é necessária nos casos em que se defina a transição para a estrutura tarifária. Destaco que essa mudança requer alterações na Resolução Normativa 716 de 2016. Por fim, considerando que o agrupamento requerido preenche os requisitos legais e regulatórios para a sua realização, entendo que o assunto está em condições de ser submetido à audiência pública. Além disso, essa audiência pública também deverá discutir as alterações propostas na Resolução Normativa 716 de 2016. Por fim, passo à leitura do dispositivo que, diante do exposto da documentação constante nos autos do processo 48.500.0016.48 de 2018, voto pela abertura de audiência pública no período de 30 de agosto de 2018 a 30 de setembro de 2018, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de agrupamento das áreas de concessão de concessão das empresas RGE Sul Distribuidora de Energia, RGE Sul, e Rio Grande Energia SA, RGE, pertencente ambas ao grupo CPFL Energia SA. E dois, para a proposta de alteração na Resolução Normativa 716 de 2016, é o voto. Em discussão... Doutor Sanoval... Doutor André, e é importante a gente trazer novamente a leitura do item 14. No caso, espera-se que o agrupamento acarrete benefícios como redução de custos de natureza comercial, regulatória, logística, contábil e técnica, a gestão integrada de compra de energia, mitigando impactos associados às variações de consumo, maior gestão na contratação dos montantes dos usos do sistema de transmissão MUST, possibilitando uma melhor gestão da contratação nos pontos de fronteiras da rede básica, economias com deslocamentos de equipe em áreas que hoje são fronteiras entre as concessões. Ontem mesmo, na nossa reunião interna, a gente conversando sobre encontrar mecanismos para a gente atingir a finalidade que é a redução da tarifa por consumidor, que é o objetivo máximo de todos nós, mantendo o equilíbrio entre os agentes. E a gente observa que atitudes como essa geram tanto economias para a agência, como geram economia também para as duas distribuidoras. Então, só tenho a louvar o voto do doutor Sandoval e fazer votos que essa audiência venha a trazer contribuições significativas, sobretudo na área de sinergia, quando a gente agrupa duas empresas em uma região que isso é possível e atende todos os requisitos, assim como foi abordado pelo doutor Sandoval em seu voto. Eu também queria só parabenizar o diretor Sandoval pelo voto e pelas áreas, pela instrução do processo. Eu fiquei com uma dúvida. O processo ainda vai passar por audiência pública, ainda pode sofrer alterações. Sobre a unificação das tarifas. Eu até estava checando agora aqui a tarifa das duas distribuidoras. Elas são bem próximas, tem uma diferença de 3%, 4% entre os valores. Aí eu coloco no voto que a unificação seria no primeiro evento tarifário. Isso seria o primeiro reajuste de o que ocorrer primeiro de uma das duas, porque também foi colocado que as duas passaram por revisão tarifária esse ano, que a revisão seria só daqui a cinco anos. Então, a ideia já seria fazer no próximo reajuste. É isso que eu entendi. E também esse ponto, o impacto não seria tão grande, dado que a diferença entre as tarifas não é tão significativa. Mas entendi que é isso. Acho que é isso mesmo. Eu tenho outra observação aqui que eu já percebi, que a audiência vai ser concluída em... A proposta 30 de setembro. E aí, verificando aqui, o doutor André lembrou que 30 de setembro é um domingo. E também um comentário que o doutor Limpe fez aqui, é que perguntando se a audiência não poderia ser de 45 dias. Verificando aqui com a assessoria, não teria nenhum óbvio que a audiência seja de 45 dias. É, como é o 45 ao prazo que a gente tem adotado de forma padrão, já seguindo, inclusive, a proposta de regulamentação da lei das agências reguladoras, e que isso impacta significativamente a boa parte do Estado do Rio Grande do Sul, como sugestão, 45 dias. Não, perfeito. E com relação ao processo tarifário, também está sendo informado aqui que só é em junho de 2019. Então, também não haveria... A pergunta... Entendi. Isso mesmo. A dúvida seria se seria no primeiro reajuste tarifário de qualquer uma das dúvidas que ocorresse. Porque no voto colocou evento tarifário. Eu entendi que é reajuste. Sim, reajuste. Reajuste. Porque, no caso, o processo... Eles não aconteceram. Exatamente. Então, eu acho que eu não teria problema, colocaremos aqui para 45 dias. E ver aí a data correta. Perfeito. Essa questão da tarifa é uma dúvida que também tenho. Eu lembro que a gente tem uma resolução, não é isso? Que foi aprovada, que trata, no caso de unificação de concessionária, aí tem lá os critérios, se houver discrepância de tarifa. Nesse caso, foi observado pelo Dr. Rodrigo que é pequena discrepância. Então, se o site da NEL estiver correto, o ranking... O pessoal da tarifa não está aqui para explicar, mas a gente vê isso no âmbito da audiência pública. Outra questão da qualidade, o diretor Sandoval, o relator da matéria, já observou bem. Talvez mude o valor global, mas nos conjuntos não muda nada. Ou seja, cada conjunto já está definido, passou por revisão agora recentemente, só que agora vai ser feita uma composição global de todos os conjuntos. Talvez a meta final da concessionária sofra alguma alteração, mas para o consumidor não tem alteração nenhuma. E outra questão que a gente tem observado, Dr. Sandoval, que precisa de um zelo na relatoria, na condução do processo, é a questão do conselho de consumidor. Então, ao se unificar as concessionárias, hoje nós temos dois conselhos, um da RGE e um da RGE Sul, e ao unificar teremos um conselho de consumidor só. Nós tratamos aqui também uma resolução, se eu não me engano, ela ainda está sob audiência pública. Não foi concluído o processo de como que fica a questão do conselho de consumidor em caso de fusão. Vai exigir um zelo da relatoria ao conduzir essa questão, até no debate com os próprios conselhos. Sempre em polo, como ponderou o diretor Efraim, da eficiência, da redução de custos, que, em última instância, leva à modicidade tarifária as nossas ações. Perfeito, diretor André. Lembrou bem que nós fizemos essa discussão, se eu não me engano, foi com relação ao agrupamento da CPFL, exatamente. E foi mostrada a preocupação do colegiado naquele momento, até numa situação até um pouco mais adversa do que essa, porque as distribuidoras eram muito espaçadas, era uma quantidade muito grande. Mas, assim, esse ponto foi bem matriculado aqui, nós teremos um tratamento especial com relação a esse tema durante o período de audiência pública. Com relação à data, estou sugerindo 30 de agosto a 15 de outubro de 2018, exatamente os 45 dias sugeridos pelo doutor Limpe. Que é exatamente o prazo do processo anterior, os 45 dias do procedimento de rede. Perfeito, isso mesmo. Perfeito. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a audiência pública no período de 30 de agosto de 2018 a 15 de outubro. Não é isso, a nova data? 15 de outubro de 2018, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de agrupamento das áreas de concessão das empresas RGE Sul Distribuidora de Energia e Rio Grande Energia SA RGE, pertencentes ao grupo CPFL Energia. E também para a proposta de alteração da resolução normativa 716-2016. Próximo item.